No Programa Bilingue e no Dom Bosco High School, o aprendizado do idioma permite ao aluno ampliar o conhecimento, conhecer novas culturas e desenvolver de maneira intensa habilidades que vão ajudá-lo pessoal e profissionalmente. O Programa Bilingue traz uma carga horária de 10 horas semanais para os alunos de infantil 4, 5 e primeiros anos. Para as turminhas de infantil 1, 2 e 3, a carga horária é de 5 horas semanais. O Dom Bosco High School é muito mais do que uma dupla certificação. Com ele, o aluno desenvolve habilidades importantíssimas para o século XXI. Foco, autodisciplina e comprometimento. Além, é claro, da proficiência na língua inglesa. Para que a aprendizagem do idioma seja cada vez mais eficiente, todos os nossos conteúdos e atividades extracurriculares, como passeios, viagens e eventos, são desenhados de acordo com o nosso cotidiano, para que eles aprendam cada vez mais dentro do contexto deles. Venha ser bilingue você também!